Música 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 Questa la stona e finisce così Sopra una pietà c'è la pioggia C'è tornato un'altra E a sentir o meu amor, e a sentir o meu amor, e a sentir o meu amor. E a sentir o meu amor, e a sentir o meu amor, e a sentir o meu amor. E a sentir o meu amor, e a sentir o meu amor, e a sentir o meu amor. E a sentir o meu amor, e a sentir o meu amor. Grazie!